Tudo bem, Natan? Boa terça-feira pra ti e pra todos que estão nos acompanhando. Igualmente. E a gente fala nessa terça-feira, Eric, que aqui o município vai sediar o primeiro desafio de ligas de futsal feminino no fim deste mês. É isso aí, no final deste mês de julho. É com alegria, né, que eu, como um entusiasta, principalmente do amadorismo, dos esportes amadores aqui do município, venho trazer essa notícia, então, que Erechim será a sede do primeiro desafio de ligas do futsal feminino. Ela é organizada pela Liga Gaúcha de Futsal e estará junto com a equipe do Palestra de Erechim, ajudando a organizar esse evento que acontecerá, de forma precisa, nas datas... 23 a 25 de julho. Então, são 23, 24 e 25 de julho. Ainda com a participação do Selemaster uruguaianense e as equipes que, por todo ao redor do nosso estado, que disputam por essa modalidade, o futsal feminino, estarão, então, aqui em Erechim, no finalzinho desse mês de julho, pra essa competição que é organizada pela Liga Gaúcha, então, o primeiro desafio de ligas do futsal feminino. Aproveito pra dar essa notícia pra relembrar que a Prefeitura Municipal está com as vagas abertas, as inscrições já começaram, para o Campeonato Municipal de Xadrez. Reforço ainda que as vagas estão abertas pra quem tem equipe pro vôlei, basquete e também futsal, que todo mundo já conhece, todas as divisões, todo o pessoal, pra fazer a sua inscrição, que tem prazo, tá? Até o início do mês de agosto. Então, tem que se inscrever lá, basta entrar no site do Bom Dia ou também da Prefeitura Municipal. Uma ótima iniciativa aí, né, pra gente também praticar o exercício físico. Eric, vamos falar da dupla Grenal. O Grêmio enfrenta a LDU pela Copa Sul-Americana e o Inter se prepara agora pra enfrentar o Olímpia pela Libertadores. É isso aí, uma semana dura com desafios a nível continental. Essa é a matéria do nosso site também, da edição impressa. Os reflexos do Grenal 433. Na semana passada, os torcedores de Grêmio Internacional estavam apavorados, porque, diante de duas apresentações péssimas, parecia que, olha, ambas direções iam conseguir, hein? Iam conseguir botar um Grenal numa sexta-feira à noite, rumo à Série B. Mas, pelo menos, depois desse jogo internacional do Diego Aguirre encontrando soluções, tirando aquele sentimento de que tava tudo uma porcaria e que o Inter ia brigar pro rebaixamento, esses sentimentos já não tem mais descolorados. Da mesma forma, o Grêmio, que apanhou sim no Grenal, mas atravessou a barreira, como diz o Felipão, que era do Grenal. Lembrando hoje, então, terça-feira, 19, a partir das 19 horas, o Grêmio enfrenta a LDU em quinto, primeiro jogo da Copa Sul-Americana, com ausências do Rafinha. O Ferreira, que teve uma lesão grave, deve ficar, pelo menos, há um mês afastado. Jeromel e Bobson, esses três, Rafinha, Jeromel e Bobson, que estão afastados porque estão com desgaste. E do Internacional, que já começou a sua preparação, ontem a informação de uma sondagem do Edenilson, time Al-Shabaab do futebol árabe. A multa, nessas últimas temporadas em que o Edenilson esteve aqui, ele tinha o desejo de sair, a multa é bem baixa, e é provável que o Edenilson feche com o futebol árabe e esteja de saída do Internacional. Tá certo. Vamos falar do Canarinho, o Ipiranga líder do campeonato, Eric? Líder mais do que nunca. Ontem, Botafogo e Crisciuma se enfrentavam, e pra alegria de nós, torcedores, e eu me incluo, torcedores do Ipiranga, o Crisciuma acabou perdendo fora de casa pro Botafogo, esse time do Argel Fux, e é líder. Tem dois pontos acima do Crisciuma. Líder na classificação geral, é hora de comemorar. Temos que louvar, sim. E uma informação ontem que acabou repercutindo aqui na cidade, eu fui atrás dessa informação, conversei com uma fonte ligada ao técnico Júnior Rocha, que me disse que, em relação à questão jurídica do negócio, ele tem, sim, uma multa que não é muito alta. É mais ou menos na casa dos 200 mil, e houve, sim, esse interesse do futebol catarinense, o Londrina, pra ser mais exato. Só que, é bom lembrar que o Londrina não vive um momento tão bom, está com alguns pagamentos, inclusive, de jogadores atrasados, e no campeonato também não vive um bom momento, no campeonato brasileiro. E o Ipiranga, líder mais do que nunca, a campanha do Ipiranga, o técnico Júnior Rocha, é impecável, é a melhor campanha da história do Ipiranga, desde que disputa esta divisão, e, pelo menos, a conversa que tive com uma fonte direta ao Júnior Rocha, é que o treinador, pelo menos por hora, não tem interesse de deixar o time de Erechim. Tá certo. Obrigado, Eric. Mais informações ao meio-dia e também, em cinco horas, no Virando o Jogo. Já tem alguma pauta pra digitar, pra deixar já o convite pro pessoal? Vamos falar desse desesperador LDU e Quito, de Quito e Grêmio. Eu não tô muito... eu não tô muito esperançoso que o Grêmio possa vencer a LDU. Tá certo. Obrigado, Eric. Um abraço, Natan, e pra todo mundo também.